Olá, pesquisador! Seja muito bem-vindo ao espaço da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Aqui você encontra de forma simples e objetiva dicas que ajudam a tornar a sua pesquisa ainda mais eficiente. Nesse vídeo vamos falar sobre como símbolos e operadores como aspas, ADJ e PROX podem melhorar o resultado da sua pesquisa. Para iniciar a sua pesquisa basta clicar em jurisprudência e selecionar jurisprudência do STJ. Nesta página é só digitar aqui a palavra desejada. Vamos começar escrevendo a expressão Tribunal Estadual, entre aspas. Estamos fazendo assim porque em uma busca as aspas possuem dupla utilidade e uma delas é localizar expressões exatas. Então, se você quer pesquisar Tribunal Estadual exatamente dessa forma, sem variações de plural, basta colocar a expressão entre aspas. A outra função das aspas é transformar um operador em palavra pesquisável. Isso pode ser feito com os operadores E, NÃO, MESMO e COM. Como exemplo, vamos pesquisar a ideia OBRIGAÇÃO ou OBRIGAÇÕES DE NÃO FAZER. Para encontrarmos os melhores resultados, basta digitar a expressão dessa forma. Mas não são só as aspas que podem facilitar a sua pesquisa. O símbolo ADJ, acrescido de um numeral, também é bastante usado em uma busca. O ADJ é um operador de proximidade e, estando entre palavras, localiza termos adjacentes na ordem estabelecida na pesquisa. Funciona assim. Vamos procurar por juros de mora. A ideia também pode ser escrita com a expressão juros moratórios. Nos dois casos, as palavras juros e mora estão na mesma ordem. Juros primeiro e mora depois. Por isso, basta escrever juros ADJ2, mora cifrão e as duas expressões serão resgatadas. Perceba também que colocamos o 2 logo após ADJ. O uso do número é fundamental porque serve para delimitar a distância entre os termos pesquisados. Nesse sentido, escrever apenas ADJ, sem número nenhum, é o mesmo que digitar ADJ1. Como exemplo, vamos procurar por veículo ADJ indenização. Em uma busca feita dessa forma, serão encontradas decisões em que não haja qualquer outra palavra entre veículo e indenização. Em uma pesquisa, além do ADJ, você também pode usar o PROX, como operador de proximidade. O PROX localiza termos próximos em qualquer ordem em que estejam inscritos. Da mesma forma que fizemos com o ADJ, depois do PROX devemos acrescentar um número para indicar a distância entre os termos pesquisados. Como exemplo, vamos usar a ideia CORREÇÃO MONETÁRIA, que também pode ser escrita com as expressões CORRIGIDO ou CORRIGIDA MONETARIAMENTE e MONETARIAMENTE CORRIGIDO ou CORRIGIDA. Em casos como este, no qual as duas palavras estão próximas, mas podem aparecer em ordens diferentes, utilizar o PROX é uma boa opção. Ao escrever, portanto, CORRECIFRÃO, PROX, MONETÁRIA, CIFRÃO, todas as possibilidades serão resgatadas. Pesquisador, entender as possibilidades de utilização dos símbolos e dos operadores torna o resultado da sua pesquisa mais eficiente e mais confiável. Para rever esse e outros temas do seu interesse, basta acessar o nosso canal no YouTube. Um grande abraço!